Fala guerreiros, beleza? Tudo bem com vocês aí? Bom, hoje eu quero falar pra vocês aqui o seguinte Por que que o Anderson Silva e o Chris Weidman tiveram exatamente a mesma lesão? Só mudou as pernas ali, né? Bom, primeiro a gente tem que entender um pouquinho da parte de chute Um Anderson Silva e faixa preta, acho que em seis artes marciais O Chris Weidman, obviamente, tem muita experiência também Então aqui, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar a forma que o chute foi aplicado Primeiramente, os dois casos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o caso lá do Anderson Ele chutou e pegou exatamente na parte mais fraca da nossa canela E aí acabou quebrando, obviamente, ali a tíbia e, conceitivamente, a fíbula também E o Chris Weidman, quando chutou o Uriah Hall Ele também chutou exatamente com a parte mais fraca, né? Como é que ele chutou com a parte mais fraca? Ele chutou e aí, quando o chute pegou Pegou na parte mais fraca da canela dele E a parte mais forte do Uriah Hall Que foi exatamente a parte mais forte dele na luta contra o Anderson, né? Perto do joelho As articulações ali, a patela, né? O grupo complexo ali da perna dobrada é muito forte, né? Como se fosse realmente ali uma, sei lá, uma barra de ferro E aí você pega a parte mais fraca e faz um chute extremamente forte Acaba quebrando Em termos técnicos, né? O chute era pra ser feito de cima pra baixo, né? Então, por exemplo, você vai efetuar o chute Em vez de simplesmente só efetuar o chute e pular o kick Só dessa forma, o correto seria levantar um pouco e cair Porque daí não teria esse risco de pegar exatamente no joelho, entendeu? Porque o joelho já estaria acima Só que o ruim disso é que você vai marcar o chute Então fica fácil de defender também, entende? Então, realmente ali, às vezes, um erro de cálculo Que jamais nenhum deles iria imaginar que iria acontecer ali As lutas, né? Na Tailândia tem também esse tipo de coisa Acontece esse tipo de lesão também Mas só que é com um pouco É com uma menor frequência, digamos assim Porque eles já estão mais acostumados Eles já sabem fazer o chute, né? Eles fazem a sequência e entra o chute E aí, de repente, quando o chute entra Ele entra de verdade Ele não pega tanto ali E quando é defendido É canela com canela, né? Não é uma parte de uma articulação Extremamente rígida Com outro que é um pouquinho mais frágil Digamos assim, certo? Então, o motivo principal Dessas duas lesões Elas são as lesões idênticas Digamos assim É exatamente esse aí Primeiro, essa questão técnica da coisa, né? Se a gente for pegar Eu acabei de explicar pra vocês De chutar um pouco mais pra cima E vir com o chute pra baixo Do que chutar só De uma maneira mais horizontal Mais reta, né? E por também, infelizmente Pegar a parte mais frágil ali E acabar acertando a parte mais forte Que o oponente, né? E aí acabou quebrando Tíbia Que é o osso mais grosso Que a gente tem na canela E consecutivamente, né? Claro que quebraria No caso a fíbula Que é o que fica na lateral Ali, né? E o Chris White Me postou uma foto Da lesão dele No raio-x E simplesmente É assustador O jeito que ficou, né? Porque o Chris Ele não bateu E simplesmente caiu Ele tentou dar um passo ainda, né? E aí aconteceu Aquela cena horrorosa Lá que vocês viram, né? Quem assistiu a luta Viu E aquilo ali fez com que A tíbia dele Fosse um pouquinho Ainda mais pra cima ali Então dificultou um pouco mais Ali a cirurgia, né? Mas enfim Ele tá se recuperando bem E tudo mais O Anderson Silva Se compadeceu Na hora ali Que ele viu, né? Aquilo ali Ele já compadeceu Já mandou uma mensagem De apoio ao Chris ali E uns dias depois Eles também conversaram Entre si Os dois falando Sobre os eventos Que haviam acontecido, né? E tudo mais Então assim Foi muito respeitoso, né? O Chris agiu Com muita humildade E o Anderson Nem se fala, né? Sempre ali Aquele jeitão Humilde dele E tudo mais Obviamente também Por ser um artista marcial Fantástico, né? E é isso aí, galera O principal motivo De eles terem Se fraturado Exatamente desse jeito É isso mesmo, beleza? Tecnicamente falando E anatomicamente falando Então é isso aí Compartilha com a galera Que queria saber Curta Se inscreva no canal Brigadão E falou Até a próxima aí